Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo, eu vou dar uma quarta aula de informática gratuita para o concurso público da Câmara dos Deputados, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa aula, eu vou falar sobre o Microsoft Office 365. Se você quiser adquirir o meu curso de informática com foco na banca FGV e provas anteriores da FGV de concurso que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições começaram no dia 28 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. A prova objetiva será no dia 3 de dezembro. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vai cair 8 questões de informática. Bom, nessa aula eu vou falar do tópico 4, Microsoft Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint e Teams. Bom, o Microsoft Office é um pacote de programas de escritório que a Microsoft criou, que é a mesma empresa que criou o programa Windows. Os principais programas do pacote Office são o Word, o Excel e o PowerPoint. E é sobre esses três programas que eu vou abordar aqui na aula. Eu fiz uma tabela colocando aqui o nome dos principais programas do Office e as suas funções. E nós vamos resolver questões da banca FGV falando sobre esse assunto e também questões de outra banca para ajudar no entendimento. Microsoft Office, quais são os principais programas do Office? O Word, Excel, PowerPoint, Axis e Outlook. O Word é um processador de texto. Excel é um programa de planilhas eletrônicas. PowerPoint é um programa de apresentação de slides. Axis é um programa de banco de dados. Outlook é um programa de cliente de e-mail, para cadastrar e-mails. Beleza? Vamos resolver questões aí da banca FGV e de outras bancas, para que você possa entender como é cobrado em prova. Primeira questão é uma questão atual da banca FGV de 2023. E diz assim, ó. Essa é uma questão falando do Word e do Excel, da versão 2019, mas serve para a versão 365. Abaixo, na descrição do vídeo, além do link das aulas anteriores, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas do Office 365, que já está gravada aqui no canal. Aí depois você assiste essa playlist, onde eu vou falar do Word 365, Excel 365 e o PowerPoint também 365. Então vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. Ó, o Word 2019 e o Excel 2019 salvam seus arquivos em determinado formato por padrão. Então essa questão está falando da extensão de arquivo do Word 2019 e do Excel 2019. Quando você salva um arquivo no computador do Word 2019 ou até o 365, qual é o formato de arquivo que vai ficar no computador? Então, ó, poderia ser a letra A, DOC, ou a letra B, DOC X. Só que a resposta correta é a B. Por quê? Da versão 2010, na verdade, deixa eu apagar aqui, é da versão 2007. Aí passou 2010, 2013, 2016, 2019 e o 365. Todas essas versões do Word, do 2007 ao 365, salvem .docx. E o Excel, mesma coisa, salvem .docx. 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 .xls é da versão 2003 do pacote Office. Ninguém usa mais, né? Mas pode cair em prova. Beleza? Então se falar de extensão de arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint também, as extensões sempre vai terminar em X. Docx, .xlsx e .pptx. Agora a gente vai resolver questões de outra banca, da IBFC, que são questões similares a da FGV, para que você possa entender mais sobre esse tópico, né? Do edital. Ó, relacione as duas colunas quanto à correta categorização dos principais aplicativos do pacote Microsoft Office. Aí nós temos aqui, ó, PowerPoint, Outlook, Word e Excel. E aqui tem a descrição, processamento de texto, planilha eletrônica, apresentações gráficas, correio eletrônico. Então o primeiro é de texto, Word, 3A. Onde eu tenho 3A aqui nas alternativas, ó? Na letra B, na letra C. A está errada e AD também. Planilha eletrônica, Excel, 4B. Resposta correta, letra C. Ó, apresentação gráfica, PowerPoint e correio eletrônico, Outlook. A sinalha alternativa que apresenta qual aplicativo do Microsoft Office é utilizado para criar documento de texto. Digitar texto no Office, o programa é Word, Excel é planilha, PowerPoint, apresentação e Outlook, e-mail. O aplicativo do pacote Microsoft Office, que melhor é utilizado para a realização de operações financeiras e contábeis, assim como cálculos simples e complexo, é o assinalha alternativa que preencha corretamente a lacuna. Falou de calcular no Microsoft Office, é o Excel. Ele é um programa de planilhas, que faz cálculo matemático dentro delas. Assinalha alternativa que apresenta qual aplicativo do Microsoft Office é utilizado para criar fórmulas e banco de dados. O Axis é um programa que não cai muito em prova, de vez em quando cai, mas é raro cair. Quando falar banco de dados, está se referindo a ele. Planilha Excel, banco de dados é o Axis. Assinalha alternativa que apresenta um exemplo de aplicativo de correio eletrônico, Outlook. É um programa de correio eletrônico do pacote Office. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está na descrição, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento de alguma conta, que você efetue o pagamento pelo aplicativo. Depois de efetuar esse pagamento, me envia o comprovante pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos para te ajudar nos seus estudos, gratuito esse curso, e vou te dar um desconto no meu material da Banca FGV. Se você não conhece a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores e na descrição do vídeo abaixo vai ter a playlist de aulas minhas do pacote Office 365, caso você não tenha assistido ainda. Um grande abraço e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.